A Câmara dos Deputados aprovou há poucas horas, em primeiro turno, a proposta de emenda constitucional dos precatórios. O governo conseguiu quatro votos a mais do que o mínimo necessário, foram 312 a favor e 144 contra. Na sessão de hoje, foi votado o mérito da emenda constitucional. Agora falta a análise dos destaques. Depois disso, será feita a votação do segundo turno desta proposta. Veja o que propõe o texto aprovado pelos deputados. A proposta prevê limitar o valor para o pagamento dos precatórios a R$ 44,5 bilhões no ano que vem. Com isso, o governo terá R$ 44,6 bilhões para gastar em 2022, já que o total previsto de precatórios é de quase R$ 90 bilhões. A PEC também altera a correção do teto de gastos, que impede o aumento sem controle de despesas da União. Seriam mais R$ 47 bilhões de margem no orçamento. O governo Bolsonaro, caloteiro, além de ter cometido crime contra a humanidade na pandemia, agora não quer pagar as suas dívidas. Para quem não sabe, precatório é o seguinte, a pessoa tem um valor a receber do governo federal, que é o caso aí desse tipo de precatório. Aí entra no poder judiciário, contrata um advogado, fica ali anos lutando no poder judiciário. Depois de anos, heroicamente consegue garantir que o governo pague a sua dívida. E aí na hora que vai receber, o ano que vem não vai receber nada, porque o Bolsonaro quer, através de uma PEC, suspender o pagamento dos precatórios, que vai prejudicar milhares de professores, aposentados e milhares de brasileiros. Tudo para garantir o seu projeto de se perpetuar no poder. Esse é o ponto. Para financiar essa política social, que é a substituição do Bolsa Família, tem N fontes. Taxação de grandes fortunas, reduzir as exonerações fiscais, que são essas mega empresas que não pagam impostos, mexer na dívida pública, entendeu? Enfim, tem N possibilidades, mas não. Com o Bolsonaro é assim. Ele vai pisar nos aposentados, nos professores, e não vai pagar os precatórios no ano que vem para poder garantir o seu projeto de se perpetuar no poder. Por isso que ninguém aguenta mais. Fora Bolsonaro, impite manjar.